E continuando aqui, o nosso trabalho, opa, peraí, Bruno Salva me rodeu uma passada, jogou em cima, foi pra junção e finalizou, um surf bonitíssimo aqui, padrão, bacana de base bíblia, eu tenho que tomar cuidado pra não jogar as peças nas pessoas, agora sim, bezinho, agora eu gostei do início da curva, olha como é que você veio de baixo, olha onde é que você foi, olha, pode botar o fundo da prancha aqui dentro, e saia, gostei muito do início da manobra, do meio pro final eu não curti muito não, acho que você pode utilizar mais força nos calcanhares pra conseguir jogar mais água nessa manobra, mas tem que comer, guerreiro, pegar um pouquinho mais de peso, aí ó, dois movimentos bons, Bruno Salva me lembro, olha que dropão da Yasmin, Yasmin perdeu a primeira manobra, Yasmin, ai meu Deus do céu, Yasmin, olha que dropão, muito bem colocado, e agora Yasmin, era flexionar os dois joelhos, né, abaixar o quadril, e entrar aqui, Yasmin, é aqui que a gente quer ver você entrar, Yasmin, entendeu, entrar aqui pra manobrar, ó, tem um calombo aqui, tem outro calombo aqui, você vai ter que ler esses calombos e entrar ali, pra conseguir fazer uma boa manobra, olha lá tua entrada ali, ó, e aqui na tua entrada aqui você podia rasgar, você podia fazer um montão de coisa nessa parte boa da onda, só que você não foi, você subiu lentamente, você tá pensando em fazer isso aqui, ó, e eu quero que você encurte e suba mais reto, e olha lá, e agora, não era rasgada ali não, Yasmin, tá rasgada aqui por dentro, você perdeu a primeira manobra, você não tá vendo a distância que a espuma tá de você, olha a parte boa da onda, Yasmin, você está lá na frente, agora o cutbackão, ganhou, aí você foi fazer o que? O jogo de quadril, a troca de bola na hora que passou o balanço, o balanço te tirou da onda, ó, saiu da onda, ele conseguiu voltar pra onda e teve a chance da manobra ali.